O Cão Folia, o que é isso? É um evento muito legal de adoção de cães e gatos que são resgatados pelo poder público aqui na capital. O evento é temático de carnaval, vai acontecer aqui na sede da Dibéia, que fica na S401, conexão com a Demar Gonzaga, para quem vai para a lagoa ou para quem vai para o norte da ilha. Então, das três da tarde às sete da noite. São mais de duzentos animais para adoção. De repente, sua família cresce quando você abre o coração. Parece por lá. Depois de nove anos de carreira,